Um outro item bem legal, Mike, que você pode colocar, e esse é muito doido, é o Upside Down Goggles. Upside Down Goggles. Que que vai acontecer? Ó, é o seguinte, esse óculos, quando eu colocar ele, ele vai transformar meu mundo Minecraft de ponta cabeça. Olha só que louco, galera. Uou! Que que é isso, Mike? Eu tô muito conf... Olá, moço. Dia 23 de julho, teremos nosso show lá em Brasília. Pra comprar seu ingresso, é só clicar no primeiro link na descrição. Tchau. Tchau. Fala, galera. Quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala, galera. Aqui é o moço Mike, começando mais um vídeo pra vocês, junto com o Peck. E, galera, dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem legal. Lançaram a nova versão do Minecraft, e com a nova versão do Minecraft, Mike, vieram novos mods pro Minecraft. E esse mod é um mod bem legal que a gente quer mostrar pra vocês, que o nome do mod é o seguinte. O mod mais estúpido do Minecraft. É esse o nome do mod. Juro pra você. E, galera... E ele promete adicionar os itens mais estúpidos do jogo, mosquinha. Ele promete e cumpre, galera, porque tem cada item ruim, mosquinha. E eu nem sei como esse item tá no Minecraft, filho. Exatamente. Mas a gente tem um baú aqui que a gente separou os melhores itens que esse mod adiciona. Na verdade, são praticamente todos os itens que o mod adiciona. Que a gente vai mostrar pra vocês, que são itens bem legais e bem inúteis. E tem umas funcionalidades, umas funções bem bizarras. Mas antes de a gente mostrar... É, alguns são legais, né? É, alguns são legais, outros são meio curiosos, outros são meio estranhos. Outros são bem malucos. Mas, enfim, Mike. Antes de a gente mostrar esses itens todos e dar uma passada por todos eles. E falar como eles funcionam. Que eu sei que é uma coisa que vocês querem ver. Carma aí, carma aí. Eu quero ver, eu quero ver. Que a gente tem uma coisa bem interessante, que é sobre a Tazer Craft Party. Que vai acontecer lá em Brasília, no dia 23 de julho. Daqui a alguns dias, né, moço? É isso aí, galera. Tá chegando o dia, finalmente, da Tazer Craft Party. Que a gente fez uma em São Paulo, em Rio de Janeiro. Foi um sucesso imenso. Então, você que é de Brasília e regiões, você não pode perder. Porque vai ser um mega evento lá. Vai contar com a presença de vários youtubers. A gente vai jogar esconde-esconde. Vai jogar com você que for lá. A gente vai fazer tudo lá. Vai ser bom demais, né, moço? Vai ser muito legal. Compre aqui o seu ingresso na descrição do vídeo e no primeiro link aqui da descrição. Lembra também que você também pode comprar o bonequinho do Pack do Mike. Galera, que tá disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil. E na internet, é só procurar na internet que você vai encontrar o bonequinho do Pack do Mike. Pra você levar e dormir junto com ele na sua cama. O meu já dorme lá atrás. Eu taquei até lá atrás pra ele ir lá atrás dormir. Mas enfim. Eu durmo com todos. Eu durmo com todos. Então, mas Mike, vamos pro que interessa. Vamos pro que é bom. Que é pra mostrar os itens aqui bem legais. Bom, seguinte. Vamos começar aí, Mike. Com a lista dos itens mais interessantes. Eu vou colocar no Game Mode 1, galera, que é importante sempre colocar no Game Mode 1. Pra, enfim, acabar não morrendo. Porque é perigoso alguns itens aqui. Vamos mostrar primeiro, Mike. Perigoso de te matar, né? É, alguns são. Que é o Acid Bucket. Que que o Acid Bucket faz, galera? Esse aqui é um ácido. É um ácido, um balde. Que ele tem o poder, Mike, de dissolver alguns itens mais simples do Minecraft. Então é bem legal que se eu colocar o ácido aqui, ó. Ah, ele vai me solver. Tá vendo? Que da hora. Não, não. Esse aqui é muito legal, Pack. Olha que legal. E ele dissolve. Tem um bloco de madeira aqui. É, então. Que doido... Verdade. E ele vai dissolvendo todos os itens aqui mais fracos, né? Olha isso, galera. Ele dissolve... A gente não dissolve madeira, né? É, então. Ele não dissolve madeira. Ele não dissolve muito bem pedra. Ele dissolve alguns itens mais básicos. Tipo terra, gravel, areia. Então ele é um ácido bem legal que você pode utilizar ele muito bem pra minerar, Mike. Vamos supor. Você pode pegar esse mod, fazer o balde de ácido, tacar ele no chão e minerar, ó. E tá vendo que a gente já encontrou aqui, ó. A gente já chegou aqui na cozinha do Chimilés. Na cozinha do Chimilés, é verdade. E a gente já encontrou alguns minérios aqui, ó. Tá vendo que ele não quebrou aqui carvão e ferro? O que você tá fazendo aqui? É, eu tô jogando ácido aqui, ó. Pelo jeito não quebra stone brick fácil também não. E madeira com certeza não quebra. Mas enfim, muito legal esse balde. Muito legal esse balde de ácido, né? Bem bacana ele. Mas ele é um dos itens mais simplesinhos aqui desse mod. Outro item que a gente pode mostrar também, Mike, é o Reverse TNT. Que no caso... A TNT reversa? Exatamente. O que que funciona a TNT reversa, Mike? Ela é, obviamente, o oposto da TNT normal. O que que vai acontecer? Você vai colocar ela no chão, ela vai explodir. Ao invés de ela criar um buraco e explodir os itens, ela vai atrair os blocos pra perto dela. Fim, Fim, duvido. Ó, vamos explodir então. Fica, ó, fica perto dela até pra você ver. Você vai ser atraído. Eita! Olha isso, ela meio que juntou os blocos. Eu quero ser atraído por ela, Mike. Exatamente. Ó, bota um animal perto dela. Você vai colocar quatro. Bota os animais aí. Eu vou colocar umas ovelhas aqui, galera, pra vocês terem uma noção. Que ela vai atrair alguns animais também, ó. Vou colocar umas ovelhas aqui em volta, tal, tal. É! Vamos ver, Mike, vamos ver. Vamos ver, ó. Quatro vai ser forte, hein. Aí, ó, tá vendo? Mano, ele atraiu até eu, que tava mó longe, mano. É, então, você viu, né? Ele atrai os blocos ali, puxou o bloco do chão e atraiu até as ovelhas e até o Mike tava ali pertinho. Ou seja, é uma TNT que você pode usar pra fazer umas estratégias bem legais, pra defender sua base. É, você pode puxar seu inimigo, puxar os blocos na base dele, né? Tem uma coisa, é, tem umas ideias bem legais que você pode fazer com a TNT reversa. Ela é uma TNT azulzinha. Cadê? Tá aqui no outro baú, ó. Tá aqui, ó. Ela é uma TNT azulzinha, ó, que bonitinha. Ela é igualzinha a TNT normal, só que ela é azul, né, moço? Pode quebrar ela. Com as cores reversas também, né, porque... Ah, verdade. Da hora, né? É, bacana. Agora que eu me toquei. Não tinha pensado isso, não. Legal, legal, legal. Bacana. Enfim. E aí que tá, Peck. Outro item aqui é bem legal, chamado Cooler. Porque quando você estiver sentindo muito frio no Minecraft, muito calor no Minecraft, vem cá. E você usa esse item aqui, ó. Porque ele vai começar, Peck, a produzir neve e gelo, filho. Olha só, que da hora. Pera aí, mano. Tem que demorar um pouquinho pra carregar. Olha isso! Olha que legal! É, e já que você gosta de bioma de neve e tudo mais, e tá longe do bioma de neve, você pode usar esse item aqui, que ele vai meio que espalhar com o tempo, Peck. É neve e gelo durante toda essa região aqui, ó. Olha, ele nem precisa de energia pra funcionar. Basta você colocar ele no chão. Cusar não, cusar não. É engraçado que, tipo assim, eu não considero esse item estúpido. Mas o cara que criou, pelo jeito, ele considera meio nada a ver. Por isso que ele chamou o mod de stupid things, né? Coisas estúpidas. Eu achei esse item muito legal, Bruno. É, muito legal. E também tem o oposto do Cooler, que é o Heater, né? Que é o Aquecedor, vamos dizer assim. Vai que tá realmente muito frio. Basta você colocar ele. Coloca aqui, galera, ó. Vou quebrar aqui e ele vai derreter, Peck. A neve e o gelo que tá aqui em volta, ó. Exatamente, ele vai fazer o oposto. Ó, tá derretendo já? Aham, olha que legal, meu. Muito bacana, gostei demais esse item. Nossa, muito legal, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Não sei o que esse mod chama stupid things, né? Coisas estúpidas, sendo que tem coisas tão legais assim. É, Mike, mas é que tá. Eu vou mostrar coisas estúpidas pra você agora, rapidão. Eu vou dar uma pulada aqui e a gente tem o Pet Rock, que é um pet que a gente pode fazer sabe o que, Mike? Nada. A gente só bota ele no chão. Ele é um pet de pedra. É uma referência ao Bob Esponja. Quem já viu aquele episódio do Bob Esponja, onde o Patrick vai fazer um torneio com o Gary e tudo mais, tem o Bob Esponja. E daí o Patrick, em vez de ter um oponente, tipo, como se fosse um caracol, ele tem uma pedra, lembra? Ah, eu sei, sei. E a pedra no final ganha a competição, galera. No final das contas, quem ganha é a pedra, porque o Gary começa a brigar e tal. E daí quem ganha é a pedra. Então, essa aqui é uma referência. É a pedra. Ele não faz muita coisa, só fica parado, mas é um pet de pedra. É uma pedra, né? Ele faz o que deve fazer. Então, Patrick, outra referência ao Bob Esponja, bem legal também, outra referência ao Bob Esponja bem legal, que é estúpida também, no caso, é o violino menor do mundo. Olha aí, pega ele pra você ver. Que é uma referência também que o Sirigage, ou o Siricage, eu sempre falo errado, que é o menor violino do mundo. Não, é o Siricage que toca, que é o menor violino do mundo, né? Eu vou tocar o menor violino do mundo. Tome que violino aí. Vai, ouça. Nossa, que música linda. E o legal, fica balançando ali o negócio do violino, ó. Sim, ali no cantinho, ó, bem no cantinho. Não, 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 que música triste, vou chorar aqui. Não, peraí, vamos ver, segura aí, segura aí o negócio. O violino, toca você, eu quero que eu confio. Ele é tão pequeno que não dá nem pra ver no inventário, ó. Nossa, é verdade. Também ele tá triste, galera, que música triste. É muito bom, bem legal, esse é o menor violino do mundo. Outro item interessante que a gente também tem, Mike, é o Man Turtle, que é uma mina em formato de tartaruga. De tartaruga, que é, se não me engano, a referência é um filme, um desenho, só. Então, não sei, mas, ó, tem uma mina de tartaruga, pisa em cima dela, ela vai fazer um barulhinho, ó. Hello! Caraca, eu vi você voando. É muito louco. Peraí, Mike, eu tenho uma teoria. O que aconteceu se a gente jogar o balde de aço na água, mano? Vamos testar? Olha, uma teoria boa, testa. Eita, derreste a água! Caraca! Caraca, mas a água tá resistindo ali. Nossa, derreteu o vidro aqui, Mike, fez um... Você destruiu meus chumilebs, Mike! Ah, não, eu destruí meus chumilebs, mano. Feito, querido, depois a gente conserta, peito. Mas o Guti já destruiu ela 20 vezes, não tem problema. Mas o legal dessa mina de tartaruga, que quando você pisa, ela fala... Hello! Que é tipo, é oi, né? E ela fala hello e explode, bem legal. Hello e explode, da hora. Da hora pra caramba. Bom, vamos seguir aqui, continuando, que a gente tem vários vídeos pra mostrar. Alguns são bem interessantes, outros são bem estúpidos, que nem tipo, ó, o pet de pedra. Mas pet de pedra, fica aqui do lado, nosso ladinho. Vamos lá, com o pet. Nossa amiga, o nome dele aqui é Johnny. Johnny, Johnny, então vamos lá, Johnny. O outro interessante que a gente tem é o Hiding Light, que é uma luz invisível, Mike. Eu não sei muito bem o propósito dela, que você pode botar ela em algum lugar. Vocês vão ver, Cavio, eu vou pegar um lugar um pouco mais escuro aqui, ó, tipo essa caverna aqui, ó. E vou botar a luz aqui, ó. Olha aqui, eu coloquei nessa árvore. Ela dá uma iluminada e você só consegue destruir ela com o shift selecionado e ir apontando pra ela. Não tem como você ver ela, né, moço? Então deve ser pra aquelas pessoas que não gostam de tochas, né? Que acham que tochas deixa um ambiente feio. Bem legal, isso aqui é útil até, né? Bem doido, né, vamos suportar de noite aqui, ó. Eu boto aqui, ó, tá vendo? Ele iluminou, mas também não tem nada aparecendo. Eu posso, se não me engano, até passar por cima, tá vendo? Até posso passar por cima. E só fica essas partículas sendo mostradas de vez em quando. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó, bem aqui. Eu acho que ele só mostra, Pé, quando ele tem... É que nem uma barra, sabe? Aquele bloco de barrier. É, quando você segura ele. Só pode ver quando você segura ele. Eu não tô vendo nada, tá vendo? Agora peguei na mão. Tô aparecendo esse brilhinho ali pra mostrar onde tem. Aí eu posso quebrar também. Bem bacana, né, moço? Vamos voltar pro dia aqui, porque quem gosta de noite é rompido. Aí, boa. Eu não gostei de... É, velho, não gostei de noite, não. Tem medo. Tem medo da noite? Também tem. Bom, vamos pegar o outro mod. Qual é o outro mod, não? Outro item que você quer mostrar aí bacana, interessante. Ó, Pé, eu quero mostrar esse aqui, ó. Gravity Accelerator. Vem cá pra você ver o que ele faz. Isso é um negócio bem louco, Fih. Gravity Accelerator? É. Eita. Eita, na versão... A porta travou? É que na versão não funciona esse sistema. Ah, não, galera. Ah, nem. Estragou mesmo a minha experiência. Enfim, vamos lá. Esse item aqui, galera, faz um negócio muito louco. Porque ele começa, Pé, que é meio que puxar os blocos de cima. Que não tem uma... Uma meio que... Não são sustentados por outros, sabe? Olha isso, Pé. Nossa, que louco. Ah, ele faz a gravidade do Minecraft funcionar. Porque, obviamente, os itens do Minecraft não tem gravidade. Alguns, né? Areia e Gravel tem gravidade, né? Sim. Daí ele vai meio que derrubando os blocos. Então, se você for numa caverna e colocar esse bloco, a caverna, vai descer toda pra baixo. Igual tá destruindo aqui a Shumelabs. Nossa, e é bem legal que ele faz um barulho, tipo, uma inspiração, uma pulsação. Nossa, pode quebrar isso aqui, Pé. Olha pra cima o estrague que fez, mano. Imagina isso aqui numa guerra, mano. Nossa. Deixa debaixo da base dele. A base dele é sugada pra baixo. Tipo um buraco negro, mano. E destruída completamente. Bem legal mesmo. Não, as possibilidades são, enfim, incríveis com ela. Bem legal esse mod, esse item também da gravidade. Um outro item que eu quero mostrar pra você, Mike, é o Envil Backpack. O que funciona com o Envil Backpack? Ele é uma chestplate, galera, que é uma mochila de Envil, que você pode andar por aí carregando ela. O que não faz nenhum sentido, meu. Por quê? Foi embora. Mas é que tá, Mike. Ela te deixa extremamente mais dentro. Eu tô correndo aqui agora, galera. E eu tô dando essa velocidade. Mas, obviamente, como tudo na vida, ela tem um lado bom. Então... Tem um lado bom, meu pé aqui, ó. Ó, o que acontece, galera? Se você pular de uma altura alta com esse aqui, no chão, ele vai dar tipo uma estompada, tá vendo? E vai dar... Aí, ó. E vai matar os itens. Quem lembra do Stomper, do HG, moça? É exatamente igual. Se você pular lá em cima e cair de uma altura alta, você abre o dano da queda nele, né? Exatamente. Então, aqui você pode ver que quando eu pular, eu vou até aumentar minha velocidade e vou cair mais rápido. Não sei se você não percebeu, ó. Buf! Puxou mais rápido eu, tá vendo? E eu vou... Faz um barulho de coisa também, né? Um barulho de... De dano. É. E se eu tiver perto de algum inimigo, algum mob ou qualquer coisa, um player, vai dar um dono mais forte. Mas, infelizmente, eu ando mais devagar, né? Mas é bem legal, né? Bom, outro item que você mostraremos também. Pé, que é esse item que chama Block Bomb Blaster, que é um item, Pé, que eu vou até jogar aqui pra você. Se você segurar Shift e clicar com o botão direito, você pode colocar o bloco que você quiser e arremessar ele, Pé. Que olha só o que eu vou fazer aqui agora, Fih. Vou colocar vários blocos de grama e olha só o que eu vou fazer, ó. Ó! Ai! Calma aí. Começou tudo. Deixa eu ver como funciona isso aqui, ó. Ó, vamos supor. Peguei 64 blocos de grama, botando direito, coloquei isso aqui. Aí, quando a porta... Ah! Que da hora! E o mais legal de tudo, Pé, é que você pode usar esse item por uma maneira muito estratégica. Tá me vendo aqui? Tô, TNT. Certeza que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Ah! Com TNT! Isso aí, galera. Se eu for numa guerra, eu saio tacando TNT bem rápido assim, ó. E daí solta a Redstone Blocks. Aí é só atirar e já era. Olha que bacana. Então, você pode ficar tirando blocos. É legal que eles constroem quando você acertam no chão. Explode, deve dar um dano. Ainda surge aí o item que você selecionou, né? Bem bacana, que bacana. E também uma combinação bem doida que eu posso fazer, Pé, é misturar o bloco de Redstone com o bloco de TNT. Daí ele vai meio que explodir conforme eu lanço. Quer ver? Sério? Olha só que bacana. Deixa eu ver. Ó, vou vir aqui. Vou lançar. Olha isso. Vou lançar vários. Ah! Que da hora! Olha, galera. Nossa! Não. A gente está destruindo todas as chumeletas aqui, galera. Mas não tem problema. O que a gente conserta depois. Mas bem bacana. Achei legal. Dá pra criar uma estratégia muito boa. Queria que você falou. Bem massa. Gostei desse bloco bom blaster. É muito louco. Ele lança muitos blocos de uma vez. Sim, bem bacana. Um outro item que a gente pode mostrar, galera, é o Paper Bag Head. O que acontece, Mike? Você é muito feio. Eu aguento mais ver seu rosto. O que eu peço? Eu peço educadamente pra você botar esse saco de pão. E pronto. Eu não tenho que mais suportar ver o rosto do Mike agora feio, entendeu? Pra sempre. É só eu pedir pra ele botar esse... Você está triste, moço? Moço? Moço. Muito triste. Eu sou muito feio. Tem um cara de um saco de pão na minha cara. Mas enfim... Você vê que tem uma versão do Homem-Aranha que ele está sem a máscara e ele usa um saco de pão pra tampar a identidade dele? Sério? Estou sentindo o Homem-Aranha, filho. Olha, que da hora. Então, você pode usar esse saco de pão pra, obviamente... Ele diz assim que o pretexto pra você usar ele é quando nem a maquiagem te salva. Então você tem que usar o saco de pão. Eu prefiro esse chapéu aqui que está na minha cabeça, olha aqui. Ah, esse chapéu é muito legal. Vou até botar. O que que funciona? Ele meio que dá um pulão quando você está com ele e quando você vai cair, essas hélices nele meio que diminuem a queda. Olha só que da hora. Olha que legal. Você pode estar... Você vai voando, né? Você vai voando, né? Você vai voando. Aí você vai voando e quando você cair, galera, vou cair sem soltar nada. Ele vai caindo mais devagarzinho. Parece o chapéu do Kiko, né? Do Chaves. Ah, verdade. Ele ameniza a queda e faz você dar um pulão mais alto. É tipo um boost, né? Isso é ótimo pra você usar no seu Minecraft no dia a dia, né? Quer ir pra algum lugar de difícil acesso, você só vai pulando, ó. E vai construindo a queda. Só que você fica muito idiota com esse chapéuzinho que fica rodando, né? É, fica meio bestão, né? Verdade, é. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Bem bacana esse chapéuzinho também. Um outro item bem legal, Mike, que você pode colocar e esse é muito doido. É o Upside Down Goggles. Upside Down Goggles. O que que vai acontecer? Ó, é o seguinte. Esse óculos, quando eu colocar ele, ele vai transformar meu mundo Minecraft de ponta cabeça. Olha só que louco, galera. Uou! O que que é isso, Mike? Eu tô muito confuso. Olha isso aqui, galera. Nossa! Eu tô vendo tudo de ponta cabeça, meu. Eu não sei onde é o céu até. Que engraçado que ele fica no seu rosto. Ele fica muito engraçado pro rosto. Meu, eu tô confuso. Eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Nossa, que doido, Pek. Muito legal. Olha só na minha cara. Olha só. Eu tô com vidro assim. Ah, eu tô enxergando nada. O que que é isso, meu? Você fez... Nossa, e quando eu viro o mouse pra um lado, ele vai pro outro. É, é muito confuso. É muito confuso. Esse aqui. Esse aqui também, esse óculos, é bem legal. Um outro item interessante, Mike, é o Rubber Chicken, que é uma galinha de plástico. O que ela faz aqui, ó? É igual aquela galinha que você tem aí? Eu tenho. Não tá aqui, galera. Mas eu comprei uma galinha dessa pra brincar, que é uma galinha de... Que é uma galinha de plástico, né? De resina. É bem legal. Que é a única coisa que ela faz, é fazer barulhinho. Nossa, melhor utilidade de todas, né? Todas. O que que tá, Pek? Eu prefiro esse item aqui, que se chama Pocket Sand, que é uma espécie de areia que eu tenho no meu bolso, que eu posso jogar na sua cara, que se dá blindas. Ai, que que é isso? Nossa, agora você tá cego, filho. Mas eu vou jogar no seu também. Ai! Ceguei você, que da hora isso aqui, né? É bem legal na guerra, né? Você pode usar isso aqui, né? É bem bacana, né, moço? Um outro item interessante também é o Cactus Sword, que é a espada de cactus, que ela tem uma coisa bem estranha. Ela dá dano em você, mas ela dá dano no inimigo também, tá vendo? Eu tô segurando ela, eu tô levando dano, ó. Bate, pode bater em mim, pode bater em mim. Vai ser eu bater no Mark, ó. Tá muito dano. Eu vou levando dano também, tá vendo? Então é como se eu estivesse relando em um cacto, tá vendo? Eu vou andando. Então tem aquele lado bom e o lado ruim, né, moço? Você vai levando dano. Exatamente. E o que que é isso aqui? Que é um balão, galera. Esse mostra uma coisa muito legal, Peck, que ele adiciona balões de vários tipos, várias cores aqui, Peck. Eu vou te dar o balão cor azul. Olha só, esse aqui é o balão cor azul que você pode utilizar e fazer uma... Qual a festa, né? Eita, esse aqui é o balão de água. Ah, é tipo uma guerra de balão de água. Eu posso tacar em você e se acertar ela explode. No caso aqui é o balão de vento, o balão de água, Peck, tá aqui, ó. Tá aqui o balão de água. Vamos fazer uma guerra de balão de água para ver quem é o melhor, filho. Vamos lá? Vamos, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, vai, vai, vai. Ai. Ai, galera. Vai, vai, vai. Caraca. Caraca, galera. Olha isso. Que da hora, filho. Nossa. Eu tô conseguindo... Ai. Parou, parou, parou. Tá pagando é tudo. Nossa, que doido. Olha isso aí. Ele cria água e depois ele tira, né? Que bacana. Você pode brincar de uma guerra de balões de água e também tem o balão normal, né? Que você taca assim, uuuh, e ele vai voando. É, você pode fazer uma festa. Se eu não me engano, tem como amarrar esse balão de um jeito, que eu acho que é com uma lipe. Que você pode... A lipe não, uma lash. Ele é da corda. Qual o nome da corda mesmo? Eu não lembro. Rope, se eu não me engano. Rope. Você pode amarrar ele com a corda para ficar levando para ele para cá. Que bacana. Exatamente, exatamente. Um outro item também interessante, galera, meio besta, é o Target Chest Plate. Que é um Target Chest Plate. Você tá vendo que tem um símbolo de uma mira no meu peito? O que que isso vai acontecer? É o... Como que fala? É o peitoral mais inútil do mundo. Porque isso aqui vai fazer... Mike, você tá voando, Mike? O que que tá acontecendo? O balão tá me levando. Sabia que levava, não. Que que é isso? Aí, estou aí. Aí, boa. Que doido. O que acontece, galera? Se eu espalhar vários mobis, os mobis vão começar a me focar enquanto eu estiver utilizando esse Target Chest Plate. Porque eu vou virar um alvo para eles. Uma mira, vamos falar assim. Então, tá vendo ali? Eu sou... Olha lá. O Criber tá me mirando e ele vai continuar me mirando. Vou cagar o meu de zero. Olha lá. Vou cagar o meu de zero, galera. Vou passar na frente do Criber. Sai, balão. Olha lá. Vou passar na frente do Criber e ele não vai me estourar. Porque ele tá mirando só no pé, galera. Eu tô no game muito zero. Olha, mas se eu tirar o Target e correr, ó. Ele já não sabe para quem ele vai mais. Tá vendo? Ele vai para o mar aqui daí. Entendeu? Ele fica meio confuso. Eita. Bom, mas bem legal que esse Target Chest Plate, ele fica mirando em você. Os mobis ficam mirando em você. Bem bacana, né, moço? E a gente tem mais aí um item para finalizar, que é o Fire in Ken, né, moço? Que você pode... Exatamente. É meio que... Em vez de ser água, ele é fogo, né? Porque normalmente você usa esse negocinho para regar, né? Mas, na verdade, ele faz o contrário. Você usa aqui e ele taca fogo. Exatamente. E outro item, Peck, bem legal também, que é bem simplesinho. É a armadura invisível, moço. Você ouviu falar dessa armadura já? Ah, eu já. Que você... Que se dá defesa e que não serve para nada. Ela nem aparece, Peck. Aqui, no caso, eu tô com a armadura. E você pode ver que eu tô com quase a barrinha completa de armadura. Armadura muito forte. Que a galera pensa que você não troca armadura, mas no final das contas, você tá... Você vai garantir todo mundo, assim, enganando as pessoas no PVP. É, porque eu tô quase defendendo o que o Mike falou. Mike, você tá com a armadura? Tô com a armadura. Aí, ó. Eu tô batendo. Parece que o Mike não tá com a armadura, mas ele tá com a armadura que tá defendendo muito ele. Ele pode dar aquela sensação. Ah, o cara tá sem armadura. Eu vou matar ele fácil. E chega lá e pá, morre. Filho, me dá uma espada de diamante. Se eu morrer, quer dizer que a armadura é boa. Não, eu quero a espada de diamante. Quer que você me ataca. Ah, pera aí. Eu tô sem... Caramba, deixa eu... Deixa eu pegar aqui a Diamond Sword. Pode me atacar. Caramba, eu tô com a armadura. E essa armadura aqui, eu confio... Olha aí, ó. Você tá batendo duas espadadas, galera. Sem armadura, eu não morri. Não bate, não. Você morre, moço. É, mas com pou... Com quatro corações e o Mike me deu três espadadas. E eu fiquei só com um no final das contas. E uma que eu dei crítico ainda, né? Então, realmente. Exatamente. Funciona muito bem, né, moço? E tem esse aqui também, que é o Improved Diamond Hell. Que ele serve pra você minerar... Minerar não, né? Pra você fazer Harvest mais... Aí, ó. Mais facilmente. Você vai vendo? Ó. Você vai clicando, ó. Enfim, moço. Com esse item, você pode aí, é... Meu, criar a sua fazendinha de uma forma muito mais rápida e fácil, né, moço? Tanto pra colher, quanto pra plantar os itens, né, moço? Sim, porque é muito difícil, galera. Você ficar colhendo e plantando um bloco por bloco. Você já faz tudo de uma vez, né, moço? Exatamente. E esse aqui são os itens mais interessantes desse mod. Na verdade, são todos que a gente mostrou. São itens bem bacanas. Se tá aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link pra você fazer download do mod. Você pode fazer download e tudo mais. Ele é da nova versão do Minecraft, já é 1.11.2, se eu não me engano. E é, enfim, um mod bem bacana, bem legal, que leva esse nome aí de inútil. Mas eu vou deixar a pergunta aí pra vocês responderem nos comentários. Será que é inútil mesmo? Eu não acho que é tão... Eita, Peck, tchau pra você, filho. Tchau pra você. Tô lá pra cima, Peck. Vou embora aqui do balão. Ué, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí o favorito. Lembrando de comprar os ingressos da Taser Cache Party em Brasília na descrição do vídeo. E comprar o bonequinho do Peck do Mike, né, moço? É isso aí, galera. Então até o próximo vídeo e tchau. 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 Uh.